Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês uma comparação do Walmart brasileiro, que é esse daqui, com o Walmart dos Estados Unidos. Mas, como eu não vou pros Estados Unidos hoje, eu vou gravar só o do brasileiro e quando eu for pra lá eu faço um vídeo juntando os dois. Mas eu vou colocar separadamente o daqui e o de lá, então vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom meninas, esse Walmart fica aqui em Santo André. Fica na Avenida dos Estados? E se você tá vindo aqui pra ver algum computador da Apple, não tem. Não tem falta, só sei que aqui não vende. Eu não sei celular, eu vou ver o celular se tem ou não, mas notebook e computador não tem. Esqueta maravilhosa. Esqueta maravilhosa. Esqueta maravilhosa. Eu não sei, fala aí o nome. Esqueta maravilhosa. Esqueta maravilhosa. Eu não posso te dar uma coisa que tá preso. Esqueta maravilhosa. Esqueta maravilhosa. Esqueta maravilhosa. Esqueta maravilhosa. Amei, amei, amei Gente, olha o que eu achei Que interessante É, custa 52 reais e é uma coisa multiuso É, tipo Ele funciona como Cachepô de vaso, né Que você põe flor aqui dentro, tipo, terra e tal Porta toalha, porta brinquedo E puff Então, gente, é magnífico E ele é bem grande Então Bom, meninas, então Chegamos a parte de comida Aqui também tem comida Tem na verdade tudo aqui E aqui chegamos mais ou menos A parte dos Estados Unidos Porque lá só vende óleo desse jeito É de 6 litros, né E aqui é o óleo Mas acho que tem mais coisa desse tipo aqui Oi Eu não quero, Isabela Fala oi de novo Oi Eu não quero falar Tô feia Oi, meninas, tudo bom? Gente, minha mãe achou esse molho da Han É importado mesmo? É, olha aqui É, olha aqui Cadê? Nossa Tá Todo mundo tá dos Estados Unidos Homem mustard Então, lindo Pra quem quiser coisa americana, gente Aqui, quanto tá o preço? 18,98 Tem Esse é mostarda e esse é original Aqui, ó Aqui tem mais, ó Esse é original Esse aqui é o bebequinho É molho que eles colocam na carne Salt? É molho barbecue Barbecue Deve ser gostoso esse daqui Esse daqui é tomate Deixa eu ver se esse daqui tem Acho que é tudo importado antes, né? Gente, olha esse tamanho de ketchup Mais coisa importada Samuel Adams Made in the USA Cervejinha Cerveja Olha como é grande aqui dentro E os corredores são bem espaçosos O que é bem legal pra andar, né, gente? Depois eu vou mostrar o look pra vocês Mas o meu cabelo está bem simples, gente Olha isso Bom, meninas, então O meu look Estou aqui no cenário No cenário, né, gente? Eu estou com essa blusa aqui Da Wonder Woman Que eu ganhei de aniversário da minha amiga Então Essa blusa Este kimono Maloe Gente, eu não deixo de esperar Por que que ele fez isso? Um kimono preto Calça Leg Que É estilo jeans E botinha E eu estou com esse batom aqui Linda, linda, linda Da Tracta E também o preço Sem nenhuma outra maquiagem Mais dame Juro Juro Visita Concer S Juro Juro S Tchau. 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 Dois salários. Comprei um kit com três canetas da Faber Castell, preto, vermelho e azul. E um kit com três lápis, número 2B. Comprei um lip balm Um protetor hidratante labial Da Maybe Lily Que custou R$16 R$16 E tem 8H de hidratação Não sei, acho que é esse aqui É aquele bem famoso, é o Baby Lips Não sei o que é esse lá E eu também não estou Não precisa ser que eu estou inscrito e não lembro E por último essa canetinha aqui Que você toca na pela de qualquer celular Bom meninas, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo Favoritem o vídeo, se inscrevam no canal Um big big beijão e tchau tchau